Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se achei? Chei, e no vídeo de hoje a gente vai atender o pedido de uma fã que queria que a gente falasse sobre arbitragem. Puxa, mais pessoal querendo ganhar muito dinheiro. Opa, então é uma boa, hein? Com certeza. O que é uma arbitragem? É um investidor tentando ganhar dinheiro ou lucrando sem risco e de preferência não usar dinheiro próprio também. Nossa, então como é que a gente vai ver isso? É uma operação fantástica, né? Então, basicamente o que eles fazem? Eles usam bastante mercado, por isso que tem vários tipos. O tipo mais clássico é o tipo entre mercado à vista e mercado futuro. Então como funciona? Vamos supor que esse investidor queira negociar soja. Então ele vai abrir a tela dele e vai olhar mercado à vista de soja, está R$ 65,00 por saco. E mercado futuro, para daqui a seis meses, entrega de soja para daqui a seis meses, dá R$ 70,00 por saco. Aí ele vai pensar, puxa, que bacana, tem uma diferença de preço. E aí ele pensou também que ele conseguiria um empréstimo no banco de R$ 65,00 e ir pagando apenas R$ 2,00 de juros. Ou seja, só daqui a seis meses ele vai devolver R$ 67,00. Opa! Se ele juntar todas essas operações, ele tem uma arbitragem. Como? Então ele pode pegar dinheiro com banco, R$ 65,00, e aí ele vai até mercado à vista com uma saca de soja. Aí o que ele vai fazer? Vai guardando a casa dele. Para economizar custos com a armazenagem. Então não tem. E aí daqui a seis meses ele vai chegar lá e vai vender essa saca de soja por R$ 70,00. E pega R$ 70,00, paga o banco R$ 67,00 e teve lucro de R$ 3,00. Sem ter colocado o capital dele. Nada de dinheiro dele. Nossa, fantástico, hein, gente? Esse é um tipo comum, né, que você falou de a vista e a praça, mas também tem outro tipo, pode ser a vista e a vista. E se a gente pensar, por exemplo, né, uma ação da Petrobras que é negociada aqui em reais na Bolsa Brasileira e em dólar na Bolsa Americana, né? Então às vezes, por algum motivo de variação cambial, por exemplo, né, o preço em dólar da ação aqui negociada no Brasil é diferente do preço em dólar da ação negociada na Bolsa Americana, né? Então pode estar seguindo mais ou menos. Então é uma oportunidade de arbitragem. Só que você tem que ter em mente que hoje em dia o mercado, tudo é econômico, né? Então é muito mais difícil você conseguir, assim, se aproveitar dessa ineficiência de mercado. O mercado se corrige mais rapidamente. É, até porque se tem que pensar, você não é o único arbitrador no mercado. Não é você, não é o único pessoal que assiste esse vídeo também. Então você vai ter um monte de gente olhando o mesmo mercado ao mesmo tempo. É, e a arbitragem pode ser feita tanto com, a gente falou, com commodities, né? Isso, ações, você pode pensar no índice de ações, você pode pensar em moedas, dólar e moedas. Então você tem vários tipos de forma para você fazer arbitragem. E realmente não tem risco, Scheng? Ah, por que você fez essa pergunta? Tem que fazer, né? Tá certo. Na verdade tem um pouco de risco, mas é risco relacionado com risco de execução, né? Você tem um exemplo da Petrobras. Ah, vamos supor que você fez uma conta e você percebeu a Petrobras a 15, 80 reais por ação, teria arbitragem. Só que você sabe como que é dar ordem numa corretora, né? Você clica a 15, 80. Até você digitar toda a sua senha, até você esperar ele enviar para o sistema, até ele fazer a execução, talvez não é mais 15, 80. E sim, sei lá, 15, 70, 15, 60. Então isso atrapalha muito sua arbitragem, porque você tinha feito conta que dava para ganhar, mas não é o que exatamente sai depois da execução. É um outro tipo de risco que você pode ter também é o escute de crédito, né? Isso é a contraparte, então às vezes tem que tomar cuidado com quem você está negociando também, né? Isso, a corretora que é a contraparte, isso é mais um para tomar cuidado. E outro ponto também importante que a gente citou nos outros vídeos, né? Você tem o spread entre a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então isso também pode atrapalhar sua estratégia de arbitragem entre os mercados. O custo de transação também, né? Então tem que ficar atento a todas essas coisas. Mas eu acho que eu queria entender aqui o que é arbitragem e como funciona, né, gente? Então, se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, até!